Olha, racismo dói na alma de quem é vítima, profundamente, profundamente. E racismo perverte o crescimento da pessoa racista. Aquelas crianças que são criadas num ambiente racista, que têm a sensação de que elas são superiores aos outros por serem brancas, por ter olhos claros, por ter cabelos louros, essas pessoas se tornam seres humanos inferiores aos outros. Essa que é a realidade. Então, racismo faz mal para tanto o agressor para o agredido. E todos nós já vivemos isso. E quanto mais negão a pessoa for, pior é. Eu tenho um passado que eu... Eu tenho uma coisa muito curiosa comigo, que eu sou mulato de pai branco e de mãe negra. Eu, à medida que eu fui envelhecendo, fui ficando parecido com o meu pai. Foi embranquecendo. À medida que eu enegrecia por dentro, eu fui embranquecendo por fora. Ah, que legal. Mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe sofreu o pão que o diabo amassou, porque meu pai era motorista de caminhão e a minha mãe, casada com ele, não tinha nenhuma... Era um dono de casa. Era um dono de casa. E aí eles se separam muito jovens, eles casaram muito jovens. Eram meninos, casaram... Meu pai devia ter 18 anos, minha mãe tinha 16 quando se casaram. E se separaram lá pelos 23, 24 anos de idade. Bem, minha mãe, depois disso, ela foi empregada doméstica, foi lavadeira, foi operária de fábrica. Até o momento em que eu consegui ganhar dinheiro na vida, que eu me tornei a rima de família. Tenho esse grande prêmio na vida, essa chance de ter podido ajudar a minha mãe, que me enriqueceu espiritualmente muito. Mas eu vi o racismo dessa mulher negra, do que ela sofreu, o pão que o diabo amassou. A minha mãe, inclusive, quando eu pude acolhê-la, a minha mãe fumava 20 maços de cigarro por dia. Era uma pessoa. Minha mãe faleceu esse ano, com 84 anos de idade. Foi um choque para todos nós. As pessoas, depois de uma certa idade, uma coisinha pode ser o elemento frágil que eles batem asas. Mas a minha mãe terminou com uma mulher alegre, sabe? E com uma mulher acolhedora, com uma mulher sem mágoas. Quer dizer, isso fruto do, eu acho, do trabalho meu e das minhas irmãs e meus irmãos. Todos nós acolhemos minha mãe, todos nós criamos um bom ambiente para ela. E ela retornou, ela tinha muita beleza. Mas, enfim, eu estou contando essa história. Eu estou meio emocionado, porque eu perdi ela muito recentemente. Eu estou aproveitando aqui para fazer um elogio para ela. E que bom, José, que a gente está tendo o privilégio de ouvir isso que você está falando. Cada história é única, gente. Mas, com certeza, o que ele está relatando aqui deve bater no coração de muita gente que está aí me assistindo. Pessoas jovens, pessoas da geração dele, que enfrentaram um racismo muito mais ostensivo. Hoje a gente pode dizer que o racismo existe. Agora ele termina sendo disfarçado de várias atitudes. Mas, na época da juventude dele, sobretudo da mãe dele, com o pai, um casal interracial, isso não era comum. E isso era combatido, inclusive, pela sociedade. Pela sociedade. Agora, veja bem, sabe qual o maior racismo que eu enfrentei? Não sei. O maior racismo que eu enfrentei foi quando eu era adolescente, que eu passei a viver com os meus avós paternos brancos, e que eram pessoas bacanas. Não estou contando a história, lembrei deles agora, mas, enfim. Eu estudava em Nanduque, num colégio de classe média branca. Vivia em um contexto de classe média branca. Nanduque devia ter um... acho que tinha quatro colégios no período. E um deles era um colégio melhor, chamado Santo Antônio, da classe média branca. O maior racismo que eu enfrentei foi a vergonha que eu tinha da minha mãe negra. Eu não contava para os meus colegas que eu tinha uma mãe negra. Ou seja, a internalização do racismo na sociedade. E eu, para ser aprovado como adolescente naquele meio, eu tinha que esconder que eu não tinha mãe negra. Era como... tinha que tentar dizer que eu não era negro, que eu era branco como todo mundo. Não era, principalmente naquele período que eu tinha cabelo, e tinha o cabelo mais afro, né? Enfim, com os traços que ninguém deixava de perceber o meu elemento de negritude. Mas, para mim, a maior dor, sabe? Que eu também... isso me fez, em um determinado momento, lutar contra isso. E optar por minha mãe, então, a minha opção pela minha negritude é uma opção pela minha mãe, né? Mas eu acho assim, essa é a crueldade da sociedade brasileira, que leva até mesmo filhos mestiços a negar sua origem negra. E a negar sua origem negra, muitas vezes, significa esconder a mãe, sabe? Esconder o avô, esconder a avó, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda para se conscientizar e para lutar. Caramba, isso é muito forte, isso é muito forte mesmo. Eu nunca tinha ouvido nesses termos, eu nunca tinha visto por esse ponto de vista. E isso bate muito forte no sentido, inclusive, psicanalítico, de você ter que isolar, matar um ente querido, a sua própria origem, se negar a sua própria origem biológica por causa do racismo. Você sabe que tem um filme americano muito interessante dos anos 50 sobre isso, chamado A Imitação da Vida, que é exatamente uma história muito parecida com... Eu fui ver isso muito depois. É a história de uma filha de uma mulher negra com um homem branco, é uma história de uma mulher, em que ela tem traços mais brancos do que traços negroides, e ela, a mãe, em cumplicidade com ela, exatamente por conta de uma pressão da filha para ser aprovada, naquele ambiente que ela queria estar, se passava como se fosse a empregada doméstica dela. Rapaz, é coisa para a gente pensar e repensar, viu? É muito, muito, muito... Por isso que eu vou ratificar aqui para você o seguinte, se você já cometeu algum ato racista, discriminatório, e isso, acima de tudo, é ignorância de sua parte. Joel Zito falou aqui em outros termos, ele disse, você ainda é uma pessoa imperfeita. Todos nós somos, mas você tem alguma... Abandone isso, sabe? Se torne uma pessoa melhor, né? Só faz bem, só faz bem. Aceitar a diversidade do mundo, só faz bem, entendeu? Por que a gente ficar nessa coisa tão tacanha, sabe? Daqueles valores, aquela mente estreita, sabe? É uma loucura esse negócio no Brasil. Um país em que os arianos, ou seja, aquelas pessoas de traço nórdicas da Europa, de cabelo louro ou de olhos azuis, é de fato a minoria, e o país ficar insistindo em que o seu desejo é de que todo mundo, que os belos, que o desejo de futuro é que fosse todo mundo louro. Olha que loucura!